Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nossa receita de hoje vai ser uma cocada de forno, inspirada no restaurante Coco Bambu. Então bora lá começar. Aqui na tigela eu já tenho 100 gramas de coco em flocos, e vou colocar 200 ml de leite de coco, pra ir hidratando esse coco, tá certo? Prontinho. Agora a gente vai deixar esse coco hidratando, enquanto a gente continua a receita. Bora lá. Agora em uma tigela, eu vou peneirar 3 ovos inteiros, pra retirar essa película da gema, tá certo? E nossa cocada não ficar com gosto de ovo. E assim ficou pronto. Agora a gente dá uma mexida neles aqui. E eu já vou acrescentar uma caixa de leite condensado, 395 gramas. Eu já vou colocar o coco, que a gente deixou hidratando com o leite de coco. A gente vai deixar isso aqui tudo homogêneo. E agora a gente vai colocar uma colher de chá de fermento em pó. Fermento de bolo mesmo, tá certo? A gente vai colocar essa mistura na forma. Agora em uma forma, que possa ir ao forno, já untado com manteiga, eu vou colocar a nossa cocada. E eu vou levar no forno pré-aquecido a 200 graus, mais ou menos de 20 a 25 minutos. Você olha, vê se ela já tá douradinha por cima e já pode desligar. Pronto pessoal, nossa cocada já ficou pronta. Agora eu vou partir um pedaço pra gente ver como ficou por dentro. E assim fica a nossa cocada por dentro pessoal. Ela fica bem cremosa, tá? A gente já pode comer assim, que ela tá maravilhosa. Certo? Mas eu vou aproveitar e vou colocar uma bola de sorvete também por cima. Fica bem molhadinha pessoal, por dentro, ó. Tá vendo? Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo por aqui. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!